Amigos são poucos e escassos ao longo da vida, e esta é uma lição que eu duramente aprendi. Nós temos centenas de conhecidos, mas temos poucos amigos. Como você vê onde me achava? Eu sou seu melhor amigo. E também, a Academia do Bronx foi o último lugar em que esteve antes de tudo o que houve. Agora que você me encontrou, se manda me deixa aprecer. Trabalha em grupo na escola, os professores pensam assim. Trabalha em grupo, abrassi eles, os professores pensam assim. No! Trabalha em grupo, descoe eles. Chau, tchau! Eu sou seu melhor amigo. E também na academia do Bronx, foi o último lugar que esteve antes de tudo que ouço Agora que você me encontrou, simão Solta a batida Pai, 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 pai E também a academia do Bronx foi o último lugar que esteve antes de tudo que ouço Agora que você me encontrou, simão e me deixa apodrecer